Começa hoje o segundo festival de cinema universitário de Alagoas na cidade histórica de Penedo. Homenageado dessa edição é o cineasta Cacá Diegues. E a mostra competitiva conta com 27 filmes, incluindo 3 alagoanos. O repórter Tony Medeiros mostra agora pra gente como a cidade ribeirinha se preparou para receber esse evento. Nesta pousada, Claudinete arruma o apartamento, deixa tudo certinho para agradar os hóspedes. A gente procura sempre manter limpo, organizado, para que o hóspede quando chegue fique satisfeito. Todos os quartos estão reservados, comemora a dona Marineuza. Os hóspedes foram atraídos pelo Festival de Cinema Universitário de Alagoas. É bom ter um festival assim por aqui, né? Ah, é ótimo, porque movimenta a cidade e cada vez mais traz pessoas diferentes pra cá. O festival começa hoje com solenidade no Teatro 7 de Setembro. Outro ponto de exibição será aqui, na Orla Ribeirinha de Penedo. Com esta paisagem, os técnicos trabalham montando a estrutura, com espaço para mais de 600 espectadores. Vai encontrar um telão com 10 metros de comprimento, com 5 de largura. Vai ter cadeira pra o público, com os dois todos de 11 por 11. Lá atrás vai ter outro 7 por 7 pra apoio. 27 filmes serão exibidos na Mostra Competitiva, entre eles, 3 alagoanos. Então vamos à lista. Borboletas Delicadas, de Vladimir Lima, 12h40, de Dário Júnior e, hoje tem espetáculo, de Andradina Azevedo e Dida Andrade. A cada ano que passa, as produções locais chamam mais a atenção. Eu acho que o melhor termômetro pra gente ver isso, um bom termômetro pra gente ver isso, é a Mostra Sururu. Eu tive a oportunidade de participar, de assistir a Mostra Sururu e muita coisa vem sendo produzida aqui em Alagoas. O que faltava, talvez, para os produtores alagoanos fossem esses espaços de circulação, espaços de exibição. Nesta edição, o Festival de Cinema Universitário de Alagoas vai homenagear o cineasta alagoano Cacá Diegues, que completa 50 anos de carreira. A comerciante olha o trabalho do pessoal, dividida entre a satisfação financeira e a paixão por filmes. A cidade aqui é uma cidade de turismo, né, e assim, quando os turistas vêm, assim, já vêm aqui me perguntar o que é que está acontecendo, hoje mesmo, assim, muitos me procuraram. Tanto é bom pra ele, como pra mim, pro meu comércio, que eu consigo vender mais além da conta. Agora Roberto, dono de hotel, neto de dono de cinema, amante da sétima arte, respira os ares culturais da histórica Penedo. O festival lembra bons tempos. Nossa terra tem tradição, Alagoas, Penedo mais ainda, com o antigo festival de cinema que existiu aqui na cidade, que usava o nosso cinema aqui como maior palco pro evento, que era um cinema de mil lugares que a gente, infelizmente, tá desativado, mas que existe aqui ainda no complexo do hotel. E você vê que a gente tem tradição e tem gosto pelo cinema. O alagoano gosta de cinema e que bom que tá voltando o festival pra nossa cidade.